Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos à próxima SugaFest de One Piece Red Cross. Esta SugaFest vai-vos mostrar uma nova super evolução do Garp, que já saiu no Japão há algum tempo. E é uma super evolução boa, ok? É uma super evolução boa. Ao contrário de algumas, como a do Mark não foi assim muito... Não teve muito impacto no jogo, a do Garp vai ter algum impacto, ok? Portanto, vamos falar da SugaFest em si, vamos falar um bocado da personagem do Garp, da super evolução, o que é que ele vai ganhar. E vamos falar também da nova unidade que vem para o Coiseu, que na minha opinião é uma das melhores unidades para as vossas contas. Portanto, se forem free to pay, ainda melhor. Mas vamos começar aqui pelo Garp. Eu tenho aqui aberto o que eu fazia antigamente e posso-vos mostrar depois para vocês compararem. Portanto, este é um novo Garp, nova arte. Gosto muito da arte. Em relação ao outro, acho que está muito boa. Portanto, para vocês terem um bocado de ideia, o Garp antigo tinha como habilidade de capitão aumentar o ataque de todas as personagens por duas vezes e aumentar o HP por 1.5. Depois, se vocês atacassem numa ordem de good, great, perfect, vocês aumentaria o ataque por 4 vezes e fazia com que PSAI e RCV fossem benéficas, ok? E depois reduziu o ataque baseado em quantos strikers, shooters e cerebros tinham na vossa equipa. Portanto, se vocês tivessem strikers, shooters e cerebros, vocês teriam muito menos ataque, o que condicionava um bocado o Garp e por isso é que não era muito usado como capitão. O especial era 2 stages, portanto, tem o stage 1 e o stage 2. O primeiro stage cortava o HP do inimigo por 10%, que ignora habilidades e barreiras e dá lock ou chain multiplier por 3 vezes por 1 turn e reduz o silence por 1 turn. O silence é quando vocês estão proibidos de usar um especial. O stage 2, que vai para 13 turnos, corta o HP do inimigo por 30%, que ignora habilidades e barreiras, dá lock ou chain multiplier por 3 vezes por 1 turn e reduz o silence por 3 turn. Portanto, este era o Garp antigamente e agora para vocês terem um bocado de ideia para compararem, vamos ver aqui a habilidade de capitão. Portanto, a habilidade de capitão aumenta o ataque por 3 vezes, portanto, vai de 2 vezes para 3 vezes no início, o que é bom, ok? É um bom aumento. O HP por 1.5, portanto, continua igual. Faz os PSY, INT e Recovery Swords benéficos, portanto, a adição de PSY e Recovery adiciona também INT. E, em vez de aumentar por 4 vezes quando você está com o Good, Great, Perfect, aumenta por 4.5, ok? Que é um dos melhores multiplicadores de ataque que temos neste momento nas lendas. Portanto, é bom o facto de vocês terem que acertar o Good, Great, Perfect. Não é bom porque... Nunca é bom, mas vocês com o especial, usando este cara com o capitão, vocês com o especial fica melhor, ok? Portanto, esta é a habilidade de capitão que ele ganha. O especial, o primeiro stage, reduz a vida do inimigo por 10%, que ignora habilidades e barreiras. Meta de ser multiplicado por 3.25 por 1 turno, portanto, vai de 3 vezes para 3.25 e reduz o Special Bind por 3 turnos. Portanto, o stage 1 do garpe antigo só tirava por 1 turno e este no stage 1 já tira por 3 turnos, ok? E, em vez de ser 3 vezes o Chain Multiplier, é 3.25. O stage 2, que é 14 turnos, reduz o HP do inimigo por 30%, é igual ao outro, que ignora barreiras e habilidades. Meta o Chain Multiplier por 3.25, o que é igual e reduz o Special Bind Duration por 3, por 7 turnos, desculpem. 7 turnos, é muito, ok? É muito. Lembre-se que ele tem já a habilidade de escapar completamente ao Special Bind. Portanto, se a vossa equipa toda sofrer Special Bind, o garpe não sofre Special Bind, tira o Special Bind ao próprio e depois vocês têm um especial para usar que tira 7 turnos, ok? É muito. Em comparação a um antigo, que era só 3 turnos, é muito, ok? 4 turnos é muito, muito, muito bom. Como suporte, excepcional. Como Capitão, acho que vocês têm melhores personagens para usar como Capitão. No entanto, se vocês quiserem usar 4.5, não é mal de tudo. Se vocês, num turno onde vocês usem o especial, têm a Chain Multiplier Locked 3.25, portanto, o Good Great Perfect não vai significar muito para além do dano que a própria personagem vai tirar. Mas, no entanto, lá está. Vocês têm melhor, acho eu. Para o Support Effect, vocês podem juntar o garpe a Kobi, a Map e Kuzan, que é o Alkiji. E a nível 5, se vocês forem, se vocês levarem o Special Bind do inimigo, reduzo o Special Bind por 3 turnos no próximo turno, ok? Portanto, vocês levam o Special Bind no próximo turno, eu retiro 3 vezes do Special Bind. É muito bom, ok? É muito bom. Free Spirit Powerhouse está numa das melhores classes do jogo neste momento. Free Spirit Powerhouse não é tão bom, mas não deixa de ser mau. 4.577 HP e 1.746 ataque, quase 500 de recovery e continua com os 4 combo hits, ok? Portanto, esta é a personagem. A Soul Goalface também vai meter o Kaido como boosted, a Namia Robin e a Vivi Rebecca. Ah, e o Sampi Duffy também, ok? Portanto, tem estes, se vocês não tiverem estas vendas e se quiserem puxar, podem aproveitar a Soul Goalface. Aconselhava a puxar? Não, ok? Vocês tiveram, eu já vos disse também, não fiz vídeo sobre isso, me ti no Facebook. Se vocês não puxaram na Soul Goalface do Kido, também não vão puxar nesta, ok? Obviamente. O garpe é uma boa personagem, mas não é suficientemente boa para vocês estarem gemas nesta Soul Goalface. Geralmente, as Soul Goalface que saem quando uma personagem recebe uma super evolução não são boas, ok? A única coisa boa destes Soul Goalface é que vocês são garantidos de ter o garpe na terceira multi, ok? Como vocês podem ver aqui, a primeira multi tem um discount de 30 gemas. A segunda é uma personagem que é rate boosted, não é garantida de ser lenda. A terceira é garantida de ser o garpe já super evoluído, ok? No último post, a quarta é uma lenda, a quinta é normal, é uma rate boosted, a sexta é uma Soul Goalface que é super boosted, portanto é uma lenda que está boosted, não significa que sejam daquelas 4 que eu vos disse agora, porque há mais que são boosted, ok? A sétima é uma rate boosted, é normal, a oitava é uma rate boosted lenda e a décima é a mesma coisa, uma rate boosted lenda, ok? Portanto, Soul Goalface não é nada especial, só tem 10 passos, mas vocês se quiserem e se não tiverem o garpe, e se tiverem as gemas para gastar, obviamente, aconselhava vocês a puxarem, mas não é completamente necessário, ok? Em relação ao garpe que está feito, agora o que eu vos queria mostrar era a nova personagem que vai sair no Coesão, não é isso que eu queria fazer. Como eu vos disse, é das melhores personagens na minha opinião para Free To Play Players, e mesmo que não seja um Free To Play, e essa personagem é o King, o King é a primeira vez que o King aparece no Goalball, não sei se é a única personagem que existe no jogo, mas é a primeira vez que eu apareço no Goalball. Defendo aqui a personagem, a habilidade de capitão não interessa, ok? A habilidade de capitão não interessa, o que interessa é o especial. Portanto, o especial do King dá delay a todos os inimigos por 2 turnos, reduz a defesa dos inimigos por 5 turnos e reduz o despair por 5 turnos, portanto, a defesa é aquele escudo azul e reduz também o despair. E se o vosso capitão for dex, reduz, ou melhor, aumenta o dano a inimigos com delay por 1.75. Portanto, ele não só tem um aumento condicional de delay, no próprio, ele dá delay e aumenta o dano a inimigos com delay, como também tira defesa por 5 turnos e como também tira despair por 5 turnos. É fantástico, ok? É fantástico. Eu não sei como é que é a luta, não faço a mínima ideia, ainda não o vi. Não sei se vou ser capaz de o fazer ou não. Obviamente, se eu conseguir fazer, vou meter vídeo no canal. Se eu não o conseguir fazer, vou ter muita pena, ok? Mas, se vocês o conseguirem, aconselho vivamente a vocês puxarem, ou melhor, puxarem não, farmarem o King, ok? Porque vai ser das melhores personagens que vocês vão ter na vossa conta, em termos de suporte, e é mesmo muito bom, é mesmo muito bom. À verdade, capitão, não interessa, mas posso mostrar. Aumenta o ataque de decks de characters por 3 turnos, por 3 vezes, o HP por 1.2 e reduz o damage recebido por 10%. Já sei que tem uma atualização... Estou fora, calma. Mas é isso, ok? O Koizo vai ter o King. Posso-vos mostrar aqui também o que é que vai ter. Vai ter o Magellan, vai ter o Kidz, o Daifuku, e vai ter este que eu não lembro do nome. Icarus, é isso. Pronto, basicamente é isso. So go fast. Não vale a pena, mas se vocês tiverem as armas para gastar, obviamente, façam-no. Se vocês já tiverem o Garp, ainda melhor, só precisam dar Super Evolution. Eu não sei, por acaso, eu não sei, se vocês vão ter que usar calveiras especiais, ou se vão ter que usar as calveiras normais, ou melhor, uma Super Evolution normal. Por acaso, eu não sei. Aliás, eu acho que consigo ver. Deixa-me ver se já está disponível. Onde é que está o Garp? Já está disponível. Ok, portanto, é uma calveira normal. Eu não a tenho, vou ter que a comprar, mas é uma calveira normal. Ok, portanto, não é de todo difícil. Bem, é isso, malta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi curto. Só vos queria mostrar o que é que vai acontecer aqui. Ah, esqueci de me dizer. A Sogo Fest vai sair... Eu estou a gravar isto dia 30. Vai sair ao dia 31, amanhã, ou dia 1. Ok? Não tenho bem a certeza. Eu avancei para dia 2, para ter a certeza que a Sogo Fest estava disponível. Mas a Sogo Fest vai sair ou amanhã, ou depois da amanhã. Ok? Portanto, não falta muito. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like no vídeo. Eu ajudo imenso. Eu tenho tido um suporte imenso no canal. Obrigado. Montes de subscritores. Montes de likes nos vídeos. Agradeço imenso. Comentem-nos. Deixem um comentário aí na secção de baixo. Para debater um bocado a unidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem. Eu vou me ter sempre no Facebook. Portanto, se tiverem alguma dúvida, eu vou também no Facebook. Sejam à vontade de o fazer. E pronto. Basicamente é isso. Deixem aqui o like, subscrevam o canal se ainda não fizeram. E eu vejo-vos no próximo vídeo.